Música De facto, a juntar às comemorações do 25 de Abril, a todos os eventos culturais e recreativos que fomos preparando para comemorar os 50 anos da liberdade, também no que diz respeito ao desporto, felizmente o Ponte Sor vai oferecer uma panóplia de eventos para todos os gostos. À cabeça temos esse evento fantástico em que vamos receber a final da Taça Inatel com o privilégio de termos a Tramaga, um grande representante do nosso concelho, na final. Portanto, foi o grupo desportivo de Tramaga que se candidatou a receber com o apoio do município e na disponibilização, entre outros apoios, do estádio municipal, que tem ótimas condições para a prática do futebol, como é natural. E, portanto, o grupo desportivo, em boa hora, se candidatou e, felizmente, chegou à final. E, portanto, temos a Tramaga a jogar em casa, a jogar no Conselho de Ponte Sor, nesse evento que costuma mobilizar centenas de pessoas da região. E apelamos a que todo o Conselho se una em volta deste nosso representante da Tramaga, não só os habitantes da Tramaga, para podermos apoiar este grupo e que possa esta taça ficar aqui em Ponte Sor, que era o nosso desejo. Além disso, temos outras manifestações desportivas a acontecer no próprio dia 25 de Abril, associados às comemorações das freguesias. Por exemplo, há o tradicional passeio cicloturístico na freguesia de Longo Mel. Logo no fim de semana, também temos grandes eventos desportivos a acontecer aqui em Ponte Sor, de Indulaté Nacional, como é exemplo o Campeonato Nacional de Karatê, que vai mobilizar 600 jovens do país inteiro durante três dias, começa logo na sexta-feira, sábado e domingo. Portanto, prevê-se uma grande afluência de participantes do país inteiro e as respectivas famílias. Portanto, uma dinamização de todo o comércio local. E depois temos já a tradicional prova da ferraria, ao qual o município se juntou há uns anos a esta parte, e com o município de Gavião e Abrantes, é um dos co-organizadores com o grupo desportivo da ferraria, deste grande evento das quatro rodas e das duas rodas, um grande evento do desporto motorizado nacional. Este ano com a novidade de ter pela primeira vez os carros, portanto, é um evento que vai ter em Ponte Sor o seu ponto novarálgico, portanto, o parque de assistência vai ser em Ponte Sor pela primeira vez. Isto significa que o evento vai estar conosco durante dois dias, portanto, o Ponte Sor vai ter uma importância ainda maior no raio da ferraria e com isto estão lançados os dados para a festa do desporto também, na comemoração ampla dos 50 anos da liberdade. Música 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 Música